Após 40 anos de idade, a testosterona tende a cair mais ou menos 1% ao ano e a testosterona livre tende a cair mais ou menos 2% ao ano. E aí, consequentemente, há um aumento do nível de SHBG no organismo, que é aquela globulina que se liga à testosterona e deixa a testosterona inativa. Então o paciente vai começar a apresentar falta de energia, insônia, dificuldade de perder peso, dificuldade para ganhar massa muscular, aumento da gordura abdominal, ansiedade, falta de libido, disfunção erétil ou impotência sexual. Todos esses sintomas estão relacionados a um nível mais baixo de testosterona.